Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa, realizado em junho do ano passado, apontou que somente 14,5% da vegetação original da Mata Atlântica é preservada. Pensando em soluções metropolitanas para a preservação, acontece há quatro anos a Semana da Mata Atlântica. A edição deste ano teve início hoje em Praia Grande. Alunos de escolas municipais e estaduais ficaram encantados com o que aprenderam. Eles viram minerais que brilham na luz negra e um ovo de dinossauro de verdade no estande do Museu Joias do Brasil. Conheceram também os equipamentos usados pela Guarda Ambiental e pelo Exército na fiscalização da Mata Atlântica. Conferiram parte do acervo do Museu Florestal Otávio Vec de São Paulo, que tem a maior coleção de madeiras do mundo. Um dos destaques é esta casa sustentável atrás de mim. Para entender por que ela é sustentável, a gente vai mostrar só uma parte dela, que são os móveis. Eles não são feitos de madeira, mas de papelão, que é um material que se gasta muito e é reaproveitado. Inclusive a mesinha, a luminária, a estante. Olha quanta coisa dá pra fazer. Inclusive cadeira, que me garantiram que aguenta até 100 quilos. A gente pensa que aguenta pouco, né? Mas a gente senta aqui tranquilamente. Por exemplo, as crianças não sabem que todas as cascas de banana, todas aquelas cascas que a mãe utiliza para fazer sopa de legumes, podem ser reutilizadas para ter sua própria horta. Isso vai gerando um círculo, um ciclo, desculpa, que dá pra poder cultivar seus próprios alimentos. Então, isso gera uma sustentabilidade também dentro da casa. O evento é aberto ao público em geral. Além dos estandes, estão programadas palestras e oficinas. A quarta semana da Mata Atlântica acontece até quinta-feira. Eu gosto do meio ambiente, gosto de reciclar e eu amo animais. Então, eu achei uma boa ideia ouvir. Essa coisa tinha que acontecer mais desde o ano. Ausente, não precisa estar lá as autoridades, precisa estar realmente aquele que tem que ser conscientizado, que é o cidadão comum. Ele tem uma visão sistêmica de mundo. Eu acho que a presente emprego é importante, o ano que vem em outra cidade, para provocar vocês da comunicação, provocar o pessoal da sociedade civil organizada, provocar a questão da educação também, quer dizer, todo o pessoal que está envolvido com o processo da formação do cidadão. O evento está sendo realizado no Palácio das Artes. O endereço é a Avenida Costa e Silva, 1600, no Boqueirão. A programação completa pode ser conferida no Santa Portal.